Um problema histórico que prejudica o desenvolvimento de muitos municípios e de grande parte da população maranhense As indefinições dos limites territoriais dificultam a solução de transtornos nas áreas que ficam na divisa de municípios Somente na região metropolitana de São Luís quatro cidades sofrem por esse problema Para tentar agilizar esse processo a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia assinou um documento através de um acordo de cooperação entre a Assembleia e o governo do Maranhão É um momento histórico aqui na Assembleia Legislativa, no estado do Maranhão porque acredito que esse é um grande passo para que a gente possa resolver essa problemática dos limites É através do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos que os municípios podem solicitar a atualização das divisas e a colocação de marcos divisórios Então o fórum de rendimento agora vai ser aqui nessa casa A demanda de organização do trabalho vai ficar a critério de responsabilidade da Assembleia Consequentemente vem o IMESC fazendo aparato técnico e reformulação Com o acordo o IBGE e o governo do Maranhão ficam responsáveis pelos estudos técnicos e a Assembleia é a cargo das elaborações de leis e atualizações dos limites municipais E a nossa expectativa é de com o assessoramento do IMESC que quem tem capacidade técnica para isso e com a mediação do agente político que é a Assembleia nós possamos ter soluções definitivas para esse grave problema dos limites dos municípios do Maranhão Obrigado! Obrigado!